Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Bem, eu acho que todo mundo deve lembrar do caso do Abandoned, que foi meio que um assunto muito comentado na internet uns dois anos atrás, um ano atrás. O fato é que hoje basicamente ninguém liga pra essa bagaça de Abandoned, e todo mundo já encheu o saco dessa novela, sabe? Na época teve a hypezinha, pra quem não lembra, em que o Hideo Kojima tava fazendo uma brincadeira, assim como ele já tinha feito com outro jogo, fingindo ser um projeto e na verdade era uma outra coisa. E muita gente achava que o Abandoned era nessa pegada, era uma brincadeira do Kojima pra anunciar um Silent Hills ou um projeto dele aí. E por causa disso tinha forte evidência, por causa do nome do cara, que era Hassan Karaman, que eram as mesmas iniciais de Hideo Kojima. E na tradução do nome dele também dava Hideo. E aí teve outras pistas que o Abandoned colocou, e a galera meio que virou uma estrelinha coletiva em questão a esse projeto. E esse projeto teve ali meio que uma parceria com a Sony no Playstation Blog, apareceu o jogo, apareceu o mini teaser que basicamente não mostra nada, e muita gente ficou hypada. E a galera começou a especular um monte de coisa, a ficar loucão especular, falar isso e aquilo, isso aqui pode ter ligado com aquilo. No fim pra mim isso aqui nos passou de uma estrelinha coletiva, e na verdade o projeto começou a aproveitar dessa hype pra ficar enrolando. E até hoje o jogo é enrolado, eles falam que vão lançar um demo jogável lá, aí no dia, o próximo é o dia que vai lançar, os caras simplesmente vão lá e adiam. Nunca essa parada sai do papel, a galera simplesmente já ficou de saco cheio disso aqui, sabe? Eu ouço falar, Abandoned, eu reviro os olhos e falo, meu Deus, que negócio chato. Mas olha que curioso, a GameSpot fez uma matéria investigativa sobre esse caso, e tentou descobrir um pouco mais do que está rolando no estúdio, o que está rolando com as pessoas que trabalham naquele estúdio, o que de fato está rolando com o Abandoned, porque a galera já não aguenta mais, né? E aparentemente não tem ainda um jogo sendo desenvolvido, ou pelo menos não dando continuidade no desenvolvimento, e parece que o projeto é meio que uma farsa, e tudo uma ideia desse Hassan Karaman, de tentar lançar um prólogo pago, imbuído nessa hype aí, pra ganhar um dinheirinho. E, cara, parece que não tem nada de pegadinha de Kojima aqui não, se tem, foi um negócio extremamente bem feito, sabe? Uma das coisas que a GameSpot descobriu é que o estúdio foi fundado em 2015 com uma lista de 10 funcionários, o que é interessante é o fato de que essa lista de funcionários nunca foi atualizada, e isso daí, né, quando você faz contratações no país ali do Abandoned, eles são ali, né, reportados que você fez contratações e essa lista é atualizada ali por parte da empresa. Então, a não ser que a empresa esteja contratando pessoas ilegalmente, ela não atualiza esse número de funcionários desde 2015, o que é bem esquisito pra um jogo ter 10 funcionários e que nunca mudou isso aqui. Outra coisa é que o Hassan Karaman, né, o estúdio Abandoned, eles criaram um grupo fechado para algumas pessoas, e colocou essas pessoas nesse grupo, são parte de fãs que queriam descobrir um pouco mais sobre o jogo e tal, pegaram grupos bem seletos de fãs e colocaram nesse grupo, inclusive fez até eles assinarem o NDA, que é um contrato que você não pode vazar as coisas que tá ali, prometeu uma série de coisas, mas ficou postando fotinhas, algumas coisas vagas relacionadas ao jogo, e o interessante é que quando essas pessoas questionavam o que tava acontecendo, falavam, ah, não tá, você não tá cumprindo as promessas, não tá andando o negócio, ele simplesmente quicava as pessoas, qualquer pessoa que ia contra mais ou menos ali o que era do estúdio, o que era falado, ou questionava de uma forma um pouco mais bruta, simplesmente essa pessoa era removida desse grupo, era chutada desse grupo. Alguns falavam que o próprio Karaman ficava muito estressado, por exemplo, quando era questionado sobre como estava o andamento do jogo, que depois ele ia lá e, tipo, era como se ele tivesse uma dupla personalidade, ele ficava boladaço, né, reclamava quando perguntava, depois ela ia pedir desculpa e etc, é muito louco, né. Inclusive teve uma época também que o jogo tinha sido lá, eles falaram, né, que o site tinha sido hackeado e tal, e que tinha vazado um áudio em japonês, e aparentemente esse áudio em japonês que tinha vazado, era eles mesmo tentando criar um áudio em japonês, usando o Google Tradutor, pra tentar reforçar mais que ele era mic japonês, e que talvez estaria interligado com o Kojima, tentando dar uma navegada nessa hype ainda, pra poder manter ali os fãs alimentados com essa teoria de que ele é de fato o Hideo Kojima. Outra coisa muito louca é que o próprio Hassan pediu para alguns membros do grupo, pra ser um parceiro de lançamento, ele teria que guardar, achar um endereço, ou usar um endereço dos Estados Unidos, na sua própria casa, pra poder guardar as cópias físicas do jogo que seriam lançadas, assim ele não precisaria procurar um local pra alugar e armazenar essas vendas, e aí ele chegou a mandar um formulário pro cara preencher como se fosse a Sony, tá, mas depois ele acabou meio que voltando atrás nesse acordo que não dá pra saber, tá ligado? O cara é muito louco, sabe? Parece que nesse grupo fechado também tinha umas paradas meio tóxicas de pessoas mandando a luta se matarem, por exemplo, e o próprio Hassan não fazia nada a respeito, ele meio que ignorava esse tipo de mensagem, e deixava simplesmente a galera lá tocar o terror. O Karaman falou também no grupo que o jogo de fato não está em desenvolvimento, mas o que está em desenvolvimento é um prólogo jogável, um pedacinho de início do jogo, uma espécie de demo do jogo jogável, e ele falou que as vendas desse prólogo, ou seja, seria um prólogo pago, são para poder fazer o jogo sair, então a galera que comprar esse prólogo vai estar ajudando o lançamento do jogo, né? E assim ele quer atrair investidores. Só que ele prometia mostrar um pouquinho de gameplay dessa demo, desse prólogo, e não mostrava nada, simplesmente eram fotos de paredes e cenários, e simplesmente o jogo meio que virou até uma piada ali dentro, chamada de Wow Bandone, né, de parede, porque simplesmente tinha só foto de paredes dentro do jogo e nada mais era mostrado. E aí, né, a galera simplesmente fica mais confusa com isso, e nada é apresentado, o que mostra parecer ser um grande golpezão ali. E nessa questão é tudo muita coisa em questão de controvérsia, coisas ali que se contradizem direto, que é muito estranho. Por exemplo, a ideia do jogo parece que já mudou diversas vezes, era para ser algo sobre um culto doido aí, e depois mudou para o tema de vampiro, talvez para surfar na onda do village, e depois voltou para a ideia do culto de novo. Então, cara, é uma parada que simplesmente não faz nenhum sentido, tá? E cada vez mais mostra que está estranha essa coisa. Na verdade, desde o início isso aqui está estranho, que a gente consegue ver uma enrolação muito esquisita, né? E se, cara, se isso aqui for algo realmente do Kojima, o cara está trabalhando mais nessa farsa do que no próprio jogo, o que é bizarro. O cara fez um trabalho incrível contratando alguém para poder levantar essa farsa aí. E que não me parece mais, de acordo com os fãs, e realmente isso não parece mais ser obra do Kojima, não. Enfim, né, depois dessas acusações, a própria Blue Box, né, desenvolvedora do jogo, chegou e mandou um e-mail para o PC Gamer, um outro site, um outro portal, para poder se defender dessas acusações feitas pela Gamespot a respeito do jogo. E foi uma resposta se defendendo, mas nada muito demais, assim, algo muito bobo, sabe? Não tentou pontuar, não tentou provar nada, sabe? Falou, o jogo está em desenvolvimento, tudo isso está fora de contexto, isso é resultado de fãs irritados que não viram o jogo. E o artigo escrito pela Gamespot é baseado apenas no que esses usuários irritados especulam. Um deles está fingindo ser parceiro de negócios. O prólogo será lançado assim que estivermos prontos? Não estamos deixando a especulação nos forçar a provar o jogo. Então, né? É esquisito, é uma resposta muito genérica. E, não sei, cara, não sei o que pensar. Para mim, isso aqui parece uma grande farsa. Mas, cara, ao mesmo tempo é meio surreal isso aqui, é muito estranho. E eu não sei, será que o Kojima contratou um cara só para ficar fazendo isso, trabalhando como se fosse um mundinho dele, criando um personagem? Porém, eu acho muito estranho que a questão de que, por exemplo, tem toxicidade no grupo ali, eu acredito que por mais que fosse uma farsa, eles iam controlar isso. Não sei, né, cara? É muito esquisito isso aqui que está acontecendo. Para mim, esse projeto é uma grande enrolação. E eu acho que não vai dar em nada, sabe? Vamos tentar lançar um prólogo, vamos tentar agariar dinheiro dos fãs com base nessa pequena hype, nessa pequena especulação. E no fim, o jogo vai ser odiado para sempre. Mas, enfim, deixe isso aqui nos comentários para a gente discutir um pouco mais. Eu fico por aqui. Um grande abraço, um beijo no popô. E tchau.